Música Foram noites, intermináveis, eu só chorava Tanto alto, a minha dorada me consolava Mas eu, como eu vivi, com a águia solitária E a sorte, de novo, sorriu pra mim Eu, me escondeu, bem debaixo de suas arcas Nenhuma feche, minha cor, nenhuma flecha, é fingir Eu aprendi a ganhar, eu aprendi a fluir Descendo, doeu, doeu, mas eu perdi E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus, minha prazer E a frente em cima, minha vó a chegar Já é um sinal, nunca é um presente E no me importan que eu sou um Eu te amo que eu, eu te amo que eu E depois da rua chegando E é algo acontecendo E não importa o que eu sou O que importa é que eu Eu aprendi a ganhar Perdendo, eu aprendi a subir Descendo, doendo eu Mas eu cresci E cresci, de mim, com o índio Apareci, desaparecendo E o poder de Deus A minha praqueza E a minha perfeita E a rua chegando E a rua acontecendo E não importa o que eu sou O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sou O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sobrevivi